O número de 15, que terá sido 2015, fomos candidatos, como algo e várias outras empresas, fomos candidatos até à vossa fábrica, até à Coça, e mostraram-me realmente os 37 novos artigos, ou pelo menos uma grande parte deles. Tenho de admitir que fiquei de boca aberta. Eu já vos conhecia, já trabalhava convosco, e fiquei muito feliz por ver aquele salto, aquela evolução gigantesca de um momento para o outro, e isso só tem permitido que nós trabalhemos mais e mais e mais. Todos os anos nós temos de trabalhar mais convosco, e é uma parceria que eu pessoalmente estou a gostar imenso de ter, e que nos está a permitir também estar aqui com o vosco. Concordo que este ano vocês vão aumentar os estoques, eu acho que é importantíssimo, e é daquelas mudanças que não se vê, são invisíveis. É um trabalho muito invisível, porque, afinal, não vê, nem se apercebe, mais depressa se aperceberia, caso vocês tivessem a quebra de stock, caso não houvesse material. Mas é um trabalho extremamente importante, de solidificação, de cimentação do projeto, porque realmente tem 40 ou 50 artigos que agora têm, 54? 53. 53. Não nos vale muito terem tantos artigos se não têm material para entregar ao cliente. E temos de pensar que não são 53 artigos, são 53 artigos, cada um com 5 ou 10 cores diferentes, em 5 tamanhos diferentes, já são umas centenas de artigos na realidade. E vocês também estão a trabalhar agora, e estão em seguimento à questão do stock, estão a trabalhar também para internacionalizar, para vender para fora de Portugal. Que mercados é que vocês estão à procura? O que é que estão a fazer para atingir os clientes fora do país? A marca TH Coast também nasceu por essa necessidade. Eu sempre fui distribuidor de marcas, em que não era permitido, e muito bem, poder ir para outros países, porque noutros países também estavam os outros distribuidores como eu. Eu seria protegido em Portugal, e os outros distribuidores seriam protegidos nos países deles. Portanto, nada contra isso, naturalmente. A questão é que não podia, de facto, progredir, a não ser numa dimensão de Portugal. Com a minha marca, de facto, posso ir para todos os mercados, posso fazer outro curso ao contrário, ou seja, posso agarrar a minha marca e poder criar distribuidores nos vários países que existem. E, portanto, ganhar uma dimensão que nunca tive, mas que acredito que eu posso ter e que mereço trabalhar muito para isso. Está a correr bem, porque é, de facto, o mais difícil, é, de facto, a emancipação, é, de facto, o acreditar que é possível. Porque existem muitas dúvidas, neste propósito existem muitas dúvidas, e as dúvidas são, de facto, de outras certezas. Porque as dúvidas é que nos matem. E, a partir do momento em que as dúvidas são dissipadas, é lindo. Passamos a montanha para o outro lado, o obstáculo, e vimos um mundo à nossa frente. Respondendo concretamente à pergunta, o lógico, o lógico, de uma forma geográfica, é o mais lógico, e o mais competitivo é a Espanha. Porquê? Porque os portos são quase os mesmos, o tempo de entrega aos clientes é quase o mesmo, os vendedores, a nossa parte comercial, que trabalham em Portugal e podem ter alguma facilidade a Espanha a deslocar-se. Em Espanha quase que nem necessitamos de um distribuidor, podemos, lógico, ser o distribuidor também para a Espanha da nossa própria marca. Portanto, isso faz com que, e é um país quatro vezes maior que Portugal, e é um mercado enorme, que faz, que é, de facto, uma catapulta enorme, e poderá ser uma grande ajuda para depois todo o mercado europeu. Portanto, esta é a lógica, e então foi essa que seguimos, não no princípio por outros assuntos que não vou comentar, que fomos obrigados aí por outros lados, mas a lógica é esta e que estamos a fazer agora. No entanto, também estamos a ir a feiras internacionais, como a Feira do Céu d'Orfe, por exemplo, fomos à Ramadez, à Polónia, fomos à Feira de Itália, às Espanha, claro que vamos, e isso também nos dá a trazer muitos contactos de possíveis distribuidores para outros países. Hoje em dia temos distribuidor na Itália, temos distribuidor na Romênia, temos distribuidor na Finlândia, portanto, as coisas estão a ganhar uma dimensão que também ajuda ao investimento verso risco do catálogo e dos estoques, porque um distribuidor compra-nos em pré-booking, compra-nos de uma forma em que nos dá a encomenda e nós temos que entregar três, quatro meses depois. Nós, com essa encomenda, podemos chegar ao pé dos fornecedores de uma forma atempada e pedirmos, de facto, aquela quantidade e outras, portanto, e ganhamos mais corpo e peso nos fornecedores. Isso é bom, porque ganhamos dimensão, fazemos com que os fornecedores passam a trabalhar quase que exclusivamente só para nós, portanto, e não tenham outros clientes em que possam perder o foco e isso, de facto, mas isto é um processo, é um processo... É um processo sim, não é um processo de um ano ou dois meses. É um processo sim, mas tem sido assim, portanto, é de Espanha porque é o lógico e depois vamos à PSI na Alemanha e aí, como todos os países vão visitar a feira, uns criam mais empatia com a marca e então entramos em contato e depois as coisas começam a acontecer. Também é uma aprendizagem para vocês, estão muito atos aqui às feiras portuguesas e agora ir lá para fora é outro mundo e outra vez aquele bichinho de voltar ao início. É, voltar ao início é bater às portas e até aos fornecedores, porque eu comecei, de facto, a bater às portas dos meus clientes a pedir-lhes para me cobrar em t-shirts e um filho para criar. E agora ando a bater às portas do Bangladesh e da China à procura da melhor formação para a melhor. Exatamente. E no Bangladesh é um sítio difícil, mas me fez-te começar a trabalhar outra vez. Ele era um patrinhozinho, já estava ali mal habituado e fez-me agora outra vez estar a trabalhar como deve ser, como se tivesse 20 anos. É muito bom, voltamos outra vez às origens, terá-nos humildade, porque... É, às vezes sair da zona de conforto acaba-se extremamente importante. Uma pessoa habitua-se, está confortável com algo disso. Exatamente, já temos o estatuto, aquilo é, nós somos o dono da Viscano, com a minha marca já não sou ninguém. Vou para Itália e diz, quem é esta? Mas quem é este, gajo? Quem é que marca é esta? Não tenho identidade. É voltar ao início. É voltar ali, tenho que voltar. Já não é dizer que tenho um filho, agora tenho três filhos para criar. Exatamente, a Itália e a Itália e a Itália e a Itália, portanto é voltar ao início, é lutar outra vez, batemos nome outra vez, como não diz assim. Isso de facto é muito gratificante, porque também é prova, acho eu, que sou uma pessoa humilde e que sou aqui à mesma forma que ainda não há trabalhado como se fosse há 20 anos atrás. Portanto tem sido maravilhoso, não posso, mas a saúde, feliz também.